O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio aconteceu ontem, neste domingo, dia 12. No entanto, a Polícia Federal investiga ainda o vazamento de imagens das provas do primeiro dia que aconteceram no dia 5 de novembro. Neste final de semana, a Polícia Federal informou que identificou oito pessoas suspeitas de vazar as imagens das provas e que todas elas já foram ouvidas. Os casos foram registrados em Caruaru, no Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte e em Cornélio Procópio, no Paraná, também em Brasília. A operação ainda cumpre diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará. Foram apreendidos materiais que teriam sido usados para aplicar fraudes ao exame em Maceió e Vitória da Conquista, na Bahia. Bem, fotos dos cadernos de provas aplicadas no primeiro dia, em 5 de novembro, circularam nas redes sociais após os estudantes serem isolados com o fechamento dos portões dos locais de avaliação, porém, antes do horário permitido para sair da sala com as provas. As empresas responsáveis pelas plataformas digitais foram acionadas para preservar o conteúdo e auxiliar o rastreamento das postagens. A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Educação ainda na data da prova. As fotos foram detectadas a partir de monitoramento feito por integrantes da pasta e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Bem, lembrando que a segurança e a aplicação do Enem são feitas de forma integrada por funcionários dos Ministérios da Educação, da Justiça e da Defesa, também pelo INEP, pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Correios, além de órgãos estaduais de segurança.